Fala aí, Alijortano. Dica rápida, professor Tiago Ladstone. Diz uma periódica pra fração. Como é que faz? Diz uma periódica. Quem tá repetindo aqui, Alijortano? O 3. Você pega quem repete, que chama período, coloca lá. Pega esse número e divide por quem? Divide por 9. Por que 9? Você vai colocar um 9 pra cada algarismo do seu período. Como assim? Nesse caso aqui, Alijortano, quem tá repetindo aqui, hein? 52. Você escreve o 52 lá. 52 é 5 e 2. Tem quantos algarismos? 2, então você vai pôr quantos? 9. 2, 9 também. Você põe lá o 9 e o outro 9 ficou quem? 52 dividido por 99. Essa última aqui, Alijortano, como é que você faz? Você decompõe, você põe assim, 1,555 é quem? É 1 mais 0,555 até o infinito. Aí, Alijortano, você passa 0,55 pra quem? Pra fração. Quem repete aqui é quem? É o 555. Aí você faz aqui, põe o 5 lá, igual eu fiz aqui, e coloca quantos? 9. 1,9 só, né? Fica quem? 5 dividido por 9. Aí você escreve aqui agora, ó, 1 mais. Quem que é 0,555? 5 dividido por 9. Agora você soma isso aí, como é que você faz? Multiplica aqui embaixo, 1 vezes 9 é quem? É 9. Multiplica cruzado, 1 vezes 9. Dá 9, mais, põe a operação que tá aqui, 5 vezes 1 é quem? É 5. 9 mais 5 é quem, Alijortano? 14 sobre 9. Beleza? Agora, vambora falar da composta, Alijortano. O que acontece na composta? Você tem o 5 aqui, aí o 7, 7, 7 tá repetindo, só que esse 5 tá fazendo o que aqui? Atrapalhando sua vida, ele é o quê? Antiperíodo. O que você faz? Você escreve o seu antiperíodo até o seu período, fica assim, ó, 57 menos o seu antiperíodo, dividido por quem? Você coloca 1,9 pra cada algarismo do período. Período é quem? Tem 7, aí você põe o 9, e o antiperíodo é quem? É o 5. Aí você põe o quê? Você põe um zero pra cada antiperíodo. Aí como é que fica aqui, ó, 57 menos 5 dá quem? 52 dividido por quem? Por 90. E essa outra aqui, Alijortano, a mesma coisa, ó, você vai aqui, ó, antiperíodo até quem? Até o seu período. Aí fica aqui, ó, 203 menos, menos quem? Menos o antiperíodo, menos 20, dividido, quantos algarismos tem o período? Um só, que é quem? Que é o 3, você vai pôr o 9 pro seu período, e o seu antiperíodo tem quantos algarismos? Tem 2, que é o 2 e o 0. Esse vai pôr o quê, ó? 2 zeros, um pra cada, um zero pra esse, um zero pra esse. Aí fica assim, Alijortano, 203 menos 20 dá quanto? 183 dividido por quem? Dividido por 900. E essa última aqui, ó, a mesma coisa dessa daqui, ó, você vai fazer o quê, ó? 1 mais 0,2333333. O que você faz nessa brincadeira aí, ó? Como é que eu transformo isso aqui? Eu coloco lá, ó, antiperíodo até o período, 23 menos quem? Menos o meu antiperíodo dividido. Um 9 pra cada período, que no caso é quem? É o 3 e o 0 pro antiperíodo, que no caso é quem? É o 2. Aí aqui vai ficar, ó, 23 menos 2 dá quem? 21 dividido por 90. Aí eu pego isso e somo com quem? Somo com o 1 que tá aqui. Fica assim, ó, 1 mais 21 dividido por 90. Como é que você faz isso aí? Multiplica aqui embaixo que vai dar quem? Vou trazer pra cá, ó, vai ficar 90 embaixo. 1 vezes 90 dá 90. 21 vezes 1 dá quem? Dá 21. 90 mais 21 dá quanto, hein? Dá 111 dividido por quem? Dividido por 90. Ele jortando. Gostou? Inscreve, dá aquele like. Tamo junto.